ROLÊ, OLÊ, OLÁ! E hoje o desafio é muito desafiador! É a brincadeira da sombra! Qual é a sombra correta? Tempo! Ah, esse aí eu vou ganhar! Hum, deixa eu pensar... E o tempo tá acabando! Será que tá certo? Ah, é a letra D! Como assim a letra A? Não dá mais tempo, Charlie! Corta, corta, corta! Tá bom, tá bom, essa você ganhou! Não perca o próximo desafio do Charlie! Aqui mesmo! E não se esquece de se inscrever!